Mais uma dupla aqui da seletiva de Brasília, da WCS. A gente tá aqui com a Digenane, com o Erivelton, com um anime que sinceramente eu não sei pronunciar o nome, é muito comprido. Densetsu no Yusha no Densetsu, a lenda dos heróis lendários. É, a lenda dos heróis lendários, eu lembrava que era alguma coisa assim. O que levou vocês a escolherem esses personagens? A gente gosta bastante desses personagens, mesmo sendo um anime pouco conhecido. Porque eles são personagens muito profundos, assim, eles têm uma história muito bonita por trás. Então a gente gosta muito deles, além deles terem um visual muito bonito, que também é bacana. É sempre uma homenagem pra fazer pra essa obra que a gente aprecia tanto. Tanto carisma, exalando os personagens, a gente espera exalar pelo menos um pouquinho, assim. E o que incentivou vocês a participar da WCS? Foi o prêmio, a vontade de participar, o que mais foi importante pra vocês? O prêmio é sempre um atrativo, não nego. Mas o principal é que a gente tem muita vontade em se engajar, em crescer no mundo do cosplay. Então é sempre uma experiência a mais, é um concurso de peso. A gente tá colocando a primeira faculinha ali da nossa presença no mundo e... Vamos! É, ganhar o XP, né? Valeu! Ganhar o XP, dá certo! E qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram no cosplay? Hum... Alguns acessórios realmente de ficar pronto, assim. É complicado o tempo, muito corrido, assim, muita correria. É impossível se dedicar só ao cosplay. Todo mundo tem vida, trabalho, estudo. Mas é um hobby que toma tempo, é caro, mas... Eu não conheço a satisfação melhor do que estar ali no palco, fazer uma apresentação e deixar pelo menos uma pessoa com um sorriso emocionado. Tá certo, é isso aí, gente. A apresentação deles vai estar no canal da Sindrocosplay, vocês podem conferir lá. E sim, obrigadão pela entrevista e pelo tempo de vocês. Mais uma dupla na seletiva de Brasília, da WCS. Estamos aqui com o Lucas e com a Andressa, que apresentaram com o Kingdom Hearts. E o que que incentivou vocês a participarem do concurso? É... Bom, é um jogo que a gente jogou praticamente todos os títulos, que saiu, assim, a gente animou. A gente não tava muito, assim, a gente decidiu de uma hora participar, né? Mas, assim, ah, vamos fazer, vamos, a gente... Tem tempo que a gente não apresenta junto e tal, mas aí vamos fazer. O que mais te incentivou? Você veio de longe até aqui. Ah, foi mais pro Lucas mesmo. Chegou, ah, quero apresentar com você. Ah, tá bom, vamos escolher um jogo que os dois gostam e vamos apresentar. E por que vocês escolheram ver esses personagens? Foi por causa do jogo mesmo? Vocês gostam muito dos personagens? Sua conveniência? Tipo, a roupa legal? Tudo isso soma, cara. Porque, assim, o casalzinho é meio... a galera shippa eles, assim, no jogo. Aí combina com a gente. Eu gosto do personagem, ela gosta da personagem também. O jogo é bom, eu gosto da história, da enreda e tudo mais. Eu gosto das armas, das Keyblades. E qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram nos cosplays? Acho que pros dois foi a Keyblade. Mas também teve a armadura dele, que foi bem complicadinha. É. E vestir a armadura também, que é... Demora pra vestir e a gente quase não conseguiu vestir a tempo tudo aqui. E nas apresentações, foi difícil vocês pensarem em alguma coisa pra apresentar? É... assim, não foi difícil pensar, mas depois foi difícil conciliar com... Assim, a gente ensaiou, beleza, vamos fazer assim, né? Aí depois... Agora vamos vestir a roupa. Tá, não dá pra fazer desse jeito, porque é complicado, assim. Aí... Qual foi a pergunta mesmo? Com relação à apresentação, qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram? Apanhar. Apanhar? Ele me deu uma bica tão segura ali que eu jurei que, nossa, eu vou esmaiar. E apanhar com cosplay também é difícil? É. Essa apresentação apanhei mais do que eu esperava. Foi bem legal. Mas foi legal, foi legal. Foi legal. E o que motiva vocês a continuarem fazendo cosplay? Fora as apresentações, o que vocês gostam de fazer os cosplays? Cara, é aquele esquema, né? Assim, cada pessoa usa um tipo de coisa assim pra descontrair, né? Um hobby e tudo mais. E é bem bacana, assim, você, por exemplo, ainda mais jogos, né? Que tem uma história bacana, um Kingdom Hearts da vida. Você, tipo, você tira um fim de semana pra se sentir, assim, naquele mundo, assim, tipo... Sai um pouco do cotidiano, né? É basicamente isso. A produção, que é muito divertido fazer. E também o reconhecimento dos fãs. Eu acho que o reconhecimento é a melhor coisa que tem no cosplay. Então é isso aí, gente. A apresentação deles vai estar no canal também. É só assistir lá. E brigadão pela entrevista e boa sorte. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.